DJ Boy Diversificando o modelo de todas as cores Atualizando entre marca e sabores Desprevenida eu nunca tô Agora fica fácil você me chamar de amor Porque se quer brisa você vai ter Mistura de aventura com um pouco de THC A base da rotina é transparência com meus trutos Sempre focado nas rimas e bem calmo na postura Porque, porque Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Olhando a gata passar só no sapatinho Ouvindo o hit dos amigos Vendo ela desse lentinho Impressionante como a bunda dela desce Essa novinha é sete Se moscar ela te engana Te leva no sorriso Faz você gastar uma grana Vai ficar fodido Tô atento com as que quer o meu dinheiro Eu tô ligeiro com o Zé por vim Que fala da minha vida e não sai do mesmo lugar Quando eu tava tudo louco não veio me ajudar A gente colhe o que planta O mal nunca vai prosperar Não vai Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando A gente é nós apavorando a noite Sonhei que a minha vez ia chegar Mas só sonhar não te leva adiante Vai ter que fazer por onde se quiser tá lá Utilizando o meu filme eliminei a chance De comédia ou de simpatia se aproximar Finalizando a minha rima eu assisto o semblante De quem falava mal de mim todos se entortar E o papo é que continua do início ao fim Liberdade e alegria é o que eu quero pra mim Mas se o plantio é conivente com o sonho da colheita E quem plantar o mal vai colher o ruim Eu tenho flacante na nave o que tinha e já derreteu Na planta de chocolate com tal do gelo europeu Tomei de assalto na memória das que conheceu Roubando a alma dos que tentam eu vi que eu sou mais eu Nesse copa sem calco vou atrás do meu Deixa um like nos comentário que fortalecer DJ Boy Não vai mantendo um aliás nós seguindo o proceder Pé no chão tô seguindo a luta no foco de vencer Eu já sonhei com a nave linda hoje posso obter E as partes do condomínio tudo quer se mover Vou te dar pela quebrada de 800 cilindrada Ela olha a passada com os menor que tá em alta Diferente do passado O menor tá avançado Então acelera e coloca na pista Invejoso vai se morder com um ator Vem nós fortão e eles para a citar Fogo no invés de queimar com um ator Hoje ela quer se mover Mas nós tive lá tarde Nosso cavalo tá correndo difícil alcançar Camuflado pra invejoso não vai avançar Sentindo a vitória ou na bala buscar Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Suar na canela que eu parei pra ver Quantos tá no mesmo lugar, quantos frisou pra ter Quantos ainda apontam o dedo, outros se escondem Atrás do medo de ver que nós tá milhão e ainda dá pra correr Eu quero que se for do mundo, corra atrás do meu Como se ainda tivesse duro Mas quando eu tava duro era mais fácil de ver Qualquer hora nós decola pra confundir você Só pra confundir É a tropa do terror da Receita Federal Vagabundo pula alto, mas daqui tá normal Cantar o neto dos herdeiros vai saber Que que é dinheiro dessa moça do meu lado tem nota fiscal Mas eu sigo sozinho Era mais complicado lá no tempo do golzinho Eu que descompliquei então prefiro andar sozinho Um salve pra quem fecha e pra quem entra no caminho é tchau Falou! Paz e igualdade pra todos os meus O tempo passa e me ensina que as coisas não muda Eu vi no tempo do relógio como o tempo é precioso Como a vida vale muito e vários se perguntam Será que ele tá roubando o quadro com esse na mão? No seu olhar vem a maldade de desmerecer Mas quero que se for daqueles que me julga Porque aquele que me brinda não capega É lealdade e me traz força pra vencer E eu vou tocando o trato com as bebê Por aê cê quer o quê? Fala pra mim não vai proporcionar Amor não tenho desculpa sei que você não tem culpa Mas minha vida maluca não dá pra acompanhar Madruga ela pede pra me embolar outro Na brisa do back quer fuder de novo Arranca o teto da BM fumaçada Pra ver eu passar de nove linda na cobrada Eu sou um bom articulador Fiz amizade com a dor Na fase pior da minha vida Curando as feridas do amor Que o dinheiro ajudou Hoje eu desfilo cantando sorriso Um belo dia eu perguntei pro milionário O que ele faz pra ter dinheiro Ele virou e respondeu Não é que eu não sei moleque Quando eu nasci já tinha beço Vai vendo Mal fita né Oh boy Que bom que reuniu os truta Cada um com a sua caneta Fico com a vontade de vencer o mundo Já passamos várias fitas E o que vier hoje nós vai tirar de letra Olha os moleque tá passando Os que amam, os que odeiam Uma meia dúzia me invejando Mas eu fechei cabo absoluto Me guarda, protege, vigia Entre os caminhos escuros Me leva pros caminhos verdejantes Onde os inimigos não me alcancem Batura na mesa, muita paz pro semelhante Pra quem colheu mal Saiba que vai ter o replante Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, fico rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, fico rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando E eu só... DJ Russo... Não dá Dombro o joelho agradecendo pelos meus Por mais um dia e pela vida prosperar É, sei que é difícil mas no foco vou com Deus No fim do turno sempre a luz pra brilhar Vejo maldade nesse mundo louco Vejo o filho bem longe da sua mãe A fome bate e eu grito até rouco Pra vir melhora pro povo do monkey Eu já enfrentei o pior me vi no fim do poço Quantas vezes me senti só que no meio do povo Admito que as vezes é foda me tiram de louco Eu to na luta, eu to no jogo Vou ver barco se tornar um amor Ver barco se tornar uma ação Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje Não desista Vai buscar Persistência Pra chegar Sei que na guima rolou Sofrimento passou Mas nós chegou Não desista Vai buscar Persistência Pra chegar Sei que na guima rolou Deus falou Pode acreditar meu filho É só questão de tempo Firo sofrimento Quase te julgou Vai ter que te exaltar No meio da turbulência que eu me peguei chorando Será que a insistência faz eu chegar esse ano? Vou conversar com Deus tentar entender os seus planos Mesmo que eu não entenda eu sigo acreditando Eu tenho várias bocas pra calar Eu vou provar pra eles que eu sou filho do dono O homem que me falou no altar Que os planos de Deus é bem maior do que eu tava imaginando Senhor Hoje bateu mal saudade aqui do ti Tá tudo mudado e ele não tá mais aqui Queria que fosse diferente pra lembrar que Eu já enfrentei Eu já enfrentei o pior Me vim do fim do poço Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que as vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver baixo Vem barraco se tornar uma mansão É confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje Lápia faz e tô dando o melhor de mim Quero ver minha família feliz e contente Quero dar tudo que a gente não teve Só vai beber da minha água quem já passou sede Lembra daquele menor Hoje virou referência Fruto de um belo suor A nave máscara da gente No baque Ele é quebrado em chuva Na mansão Hoje a piscina é foda Não caia na ilusão Droga te derruba Tenha pé no chão Segue forte na luta Entreguei a minha vida Na mão de Deus E ele me abençoou É fato que nós tá mais chato Machuque também Eu já enfrentei o pior Me vi do fim do poço Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que as vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver baixo se tornar uma Vem barraco se tornar uma mansão É confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje Então vai Lágrima corre na face de mais um sonhador Zero onze capital Das noite da dor Lugares cheios de ninguém Pessoas vazias Coloca o fone Vai que vai até chegar o dia No cemitério de sonho Eu não vou jogar o meu Perdi uns amigos Peça trilha Eu não posso parar Vários progressos pra buscar Combinei com Deus Que for pra ser meu Que não for deixar pra lá Mas a vida é mó doideira Quem diria eu de naveira Dos tempos de ladeira De lembrada até canseira Zero quarenta e quatro Cheio de disposição Pra quem entrar no final Fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por aí Mas tô sempre por aí Vivendo e cantando Alegrando alguns Dando a vida pra poder viver Enquanto o tempo passa no poteiro Do relógio mais caro O mais barato O mais caro Igual Então tá tudo legal Coloca o seu Vai pra luta Muito além dos stories Ainda fazendo história Pisando sobre as flores Esse é o preço da glória Só mais uma de lá Que não retrocedeu No vivo pra agradar Eu já emprestei o pior Me vim do fim do posto Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que as vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver bike se tornar um Ver barraco se tornar uma Manção Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje DJ Russo Não dá Mingle Beats Então joga um maciçado no Petro Tralha Afunda o bonezinho e faz um risco na navada Fundo pé no pedal, vida louca dois mil graus Semblante é de imaginar, forte forte sem dar falha Boa boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Cês bote dá preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife no corpo dela e no meu Baca não forte abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa De brinde veio fome, as modelo revista veja Se fosse por dinheiro, no bom eu não ia tá aqui Muito antes de plantar, vida te ensina a dividir Vem que luto maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se poru, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carrega do RG Mais de vinte e poucos anos é o esqui que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô zé, cê sabe mais como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô zé, cê sabe mais como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Então joga um maciçado, no Petro tralha Afunda o bonézinho, faz o risco na nabalha Fundo pé no pedal, vida louca dois mil graus, semblante é de imaginar, forte forte sem dar falha Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona, esses bot da preguiça eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu, bacana um forte abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa, de brinde veio fome, as modelo revista veja Se fosse por dinheiro, no bom eu não ia tá aqui, muito antes de contar a vida te ensina a dividir Bequilo, tô maciço, porradeiro, boladão, saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carrega do RG, mais de vinte e poucos anos é o esqui que tá no copão Oh fé, cê vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Oh zé, cê sabe mais como é, quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Oh fé, cê vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem cê que eu tô querendo mais É o GM, no beat, emplacando mais DJ Boy Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem cê que eu tô querendo mais Ô Fé, cê vai falar que é sorte, pá, não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem cê que eu tô querendo mais Ô Fé, cê vai falar que é sorte, pá, não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem cê que eu tô querendo mais Vem com Tiago Alves Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo seu fim Ferme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi, Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Desistir no caminho, um momento Peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho, um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh pai, me dá proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Me dá proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca e só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra Senhor Mas sem vacilar Tiago Alves É o coque Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Ferme, rastejo e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como o Davi Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Persistir no caminho, um momento Peça a Deus mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho, um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh Pai Me dá proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Me dá proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Vai me ver chegar Diretamente é Restante Love Facts É o GM, o beat E placar no mais um E placar no mais um Oh pé Oh Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for nao passado vai ser na depois Então joga 0, 20 lá pro vidro do bichão Eu que já sou de fatos Até que tá tudo bom 0,44, laranjeira, porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já não sei Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Tô sem saber qual é a hora, vê na noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não para a luta Nós foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível, você Hoje nós toca as carenadas, sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a mágoa pra não passar O medo cega os sonhos, então só acredita Na frente se oponham, viver do que imagina Hoje nós passa, ela olha, furando a bolota Picada, maloca, não quer sair de cima A pressa de Dom Perrier Faz favor, deixa nós viver Música quer ver desaparecer Faz um print que nós vencer Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Nós só tiver em Deus, meu truto Um brinde pra nossa vitória Só lança a vida, porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Fora os shows lotado, a gente entupida Nós seguimos passados, travando a mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho pra deixar os menor playboy Lembre da nossa infância difícil e muito sofrida Eu com a velhinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem, no caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abre os pés de Dom P&E Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, amante é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Vem com Tiago Valdez Vem com Tiago Valdez Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancada, a vida vai cobrar Tanta loucura, pois a vida é dura Outra noite, um sonho que me fez chorar Lembrei dos amigos que estão com Deus Aloha, tal, viu e nego sempre vou lembrar Não foi a primeira, segunda ou terceira Que Deus te deu livramento pra tu acordar Fica se iludindo com esses falsos amigos Que apertam tua mão pra depois derrubar Em tempo de crise sou revolução Hipocrisia os menor boladão Vida do crime é cadê o caixão Entra não, tentei te falar Na letra ensina Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancada, a vida vai cobrar Que a cobrança é caro Amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Dá velho e um forte abraço Que a cobrança é caro Só amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Dá velho e um forte abraço Não foi a primeira, segunda ou terceira Que Deus te deu livramento pra tu acordar Fica iludido com esses falsos amigos Que apertam tua mão pra depois derrubar Em tempo de crise sou revolução Hipocrisia os menor boladão Vida do crime é cadê o caixão Entra não, tentei te falar Na letra ensina Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancada, a vida vai cobrar Eu tentei te falar Na letra ensina Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancada, a vida vai cobrar E a cobrança é caro Amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Dá velho e um forte abraço Que a cobrança é caro Só amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Dá velho e um forte abraço Esse é o beat do DJ Bill Plata dói, não chega bem direitinho Quem é de esperança vai na luta Não espero depois chegar irmão Eu mesmo tô na minha labuta Seguindo de bem forte, firmão Contra a B e Zé Povinho Tem o Senhor Jesus Cristo Que me guia e me escuta nas orações Contra toda a negatividade Tem a positividade De pensar que o amanhã vai ser vitória Irmão Se não for Tá ligado, mete mais Pelo amor Que eles vão ver pra outra prata Quem não me dou Quem tirou neguinho pra nada Vai ver o que é É virar volta quebrada Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Certeza ia te fazer entender Que querer é poder Que pra ter tem que crer Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Certeza ia te fazer entender Que querer é poder Que pra ter tem que crer A vida é complicada, é demais Tenta ter paz Vendo poderoso que todo inimigo cai E não levanta mais Pois Deus é mais Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Certeza ia te fazer entender Que querer é poder Que pra ter tem que crer Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Certeza ia te fazer entender Que querer é poder Que pra ter tem que crer É paz no objetivo e o foco na mente Vários fatos que acontecem no meu dia a dia Tô triste e aborrecido mas sempre contente Mesmo com vários peregris eu tô na alegria Aprende na vida se faz diferente Não adianta adiantar na sua corrida Melhor pensar direito e seguir em frente Pra não ter arrependimento e ficar de cara na pista Foi jogando duro que eu fui entendendo Todo procedimento de uma saída Apostei no talento sem arrependimento Nossa cara desse jeito é viver minha conquista O mais perto de tudo e próximo da luta Fazendo o impossível contra os filhos da puta Isso é um absurdo Vários covardes no mundo E vários vagabundo que acolher nossa labuta Não se desespera não esquenta a cabeça A natureza é foda e te cobra com certeza Nós sabe quem merece ficar com nós nessa mesa Não enxerga a aparência e muito menos a beleza Os foes sobrevivem, os foques se desespera O mal não me atinge nessa atmosfera Temos alto calibre, jogam a vera Várias navi, vários kit, aqui a ideia é reta E só os foes sobrevivem, os foques se desespera O mal não me atinge nessa atmosfera Temos alto calibre, jogam a vera Várias navi, vários kit, aqui a ideia é reta Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer, certeza ia te fazer entender Que querer não é poder, que pra ter tem que crer Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer, certeza ia te fazer entender Que querer não é poder, que pra ter tem que crer Vem nós mandar de coração, tá ligado, né filhote Lembro o passado, a lembrança que me faz pensar De um maluqueiro sofredor que insistiu na luta Olha o fantasma, eu tenho orgulho de onde nós dá E veja nós derrubar, queima no assolta, aposta e grita Comemora a vitória dos cria Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do gueta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só mais te foco nos progresso Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar Ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Lembro o passado, a lembrança que me faz pensar De um maluqueiro sofredor que insistiu na luta Olha o fantasma, eu tenho orgulho de onde nós dá Olha o fantasma, eu tenho orgulho de onde nós dá E veja nós derrubar, queima no assolta, aposta e grita Comemora a vitória dos cria Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do gueta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só mais te foco nos progresso Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar Ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Que insistiu, que não desistiu É o GM, o beat, emplacar no mais um DJ Boy Nessa noite meu carro sumiu Minha noiva moscou e dormiu Nós abriu um guarda-roupa e pegou as Versace louca Que combina com os buloube, vale quase 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Nem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Bateu Mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Nem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Mó saudade de um amigo meu DJ Boy DJ Boy DJ Boy What's up, it's so Mó saudade de um amigo meu É o GM, o beat E placar no mais um Nessa noite meu carro sumiu Minha noiva moscou e dormiu Nós abriu um guarda-roupa e pegou as versátilouca Que combina com os bulube Vale quase 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Nem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Bateu Mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Nem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Faleio Mó saudade de um amigo meu DJ boy DJ boy What's up, então? Faleio Mó saudade de um amigo meu É o GM, o beat Emplacano mais um Mó saudade de um amigo meu Mó saudade de um amigo meu Mó saudade de um amigo meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Nem paga que a favela venceu